Fala pessoal, Nicolás Coelho por aqui, estamos em volta aqui, na ascensão, estamos a 15.510. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, já estamos realizando nosso horizonte artificial novinho. Tudo bem bacaninha aqui. Estamos a dois aeromínguas de Mossoró, a mão de decolar, 19 minutos. Aqui no transbomb marca, assim que as rodinhas saem do chão, aí ele já começa a marcar o flight time. A nuvem picando, quando a gente está na base da camada de nuvem, às vezes ela suga, gente, para cima. É um ponto bom que você fica forçando para baixo, ela te sugando para cima. Aí você ganha um pouco de velocidade. É bem bacana. Espero que vocês estejam gostando aí do vídeo. Se vocês tiverem sugestão para a gente, pode mandar. Para os pilotos automáticos, como havia visto, só depois das eleições, porque eu não posso parar agora de trabalhar, aí o avião trabalha junto com o Misa. Então, eu tenho que trabalhar para poder ganhar esse acessório. Já compramos, né, mas para ficar parado tanto tempo instalando, aí eu preciso de um tempinho maior para me organizar no trabalho. Fim de tarde aqui, bem bonito, pessoal. Está começando a ficar bem frio, está massinha de 6 mil pés. Já estou ficando com frio aqui, ainda mais que eu não estou de blusa manga comprida. Vou até fechar uma janelinha aqui, para mim não está muito frio. Vamos pegar a nuvem aqui, pessoal. Mão para fora. Vai, ó. Pau. Pega o dedo, congela. Pega o dedo para fora para pegar a nuvem. Bem frio, bem frio. Pega o dedo aqui, a outra. Tem só a minha aqui, mas logo que a gente passar essa dúvida aqui, eu vou fechá-la também, porque está muito frio. Espero que vocês tenham entendido aí o vídeo pessoal que eu fiz, sobre algumas coisas que eu falo, uns termos técnicos. Eu acabo deixando de falar um pouco para não ficar muito, um vídeo muito sem graça, para quem eu leigo. Quem já entende, quem é piloto, às vezes não gostam. Porque eu falo, por exemplo, um aeródromo, que é um aeródromo, aí eu falo aeroporto, mas é só para as pessoas mais leigas entenderem que a gente está pousando uma pista igual a de um aeroporto comum. Só que, no caso do aeródromo não tem aquele barque de pessoas e companhia aérea, não tem aquela estrutura aeroportuária. Aneecão Aneecão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bonito, né, pessoal? Essas nuvens. Parece uma catedral aqui, olha que bonito. E aí, olhando, olhando, olhando. Espetaculaço. Rádio, Monseró, apontar o uniforme de Alimunifor, Rádio, Monseró, Cieto. Vou reportar a informação em Recife, frequência 1-3-1-0-2-5. Corrigindo, 1-2-7-0-2-7-5. Reportar o Recife, 1-2-7-0-2-7-5, entre Alimunifor, grato, bom trabalho. Alimunifor, Monseró, Cieto. Tá maravilhoso essa viagem aqui, pessoal. Olha, são catedrais lindas aqui, lindas. Ao decorrer dessas nuvens. É bonito ou não é? Fala aí. E ao passar elas, aí vocês vão ver no céu bem claro, lindo. Então, talvez tenha um pouco de turbulência aqui. Me segure aí na cadeira, hein, cara. Olha, olha. Uau, que bonito. Olha o sol ali, ó. Super. Que imagem, ó. Experiente aí. Nossa. Uau. Super. Super bonito. Temos já quase oito mil pés. Acendo a camada já aqui. Acendo a camada já aqui. Temos já quase oito mil pés. E aí, ó. Já pré-cabado. Temos já acontecendo. Muito obrigado, garotinho. Temos que tornar você espalhar mais um fome. Temos donc umobra com um método. E aí, ó. Empromento. To recognized. Obrigado por assistir.